Oi gente, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito gostoso, o Antônio. Começar do comecinho. Ele nasceu uma criança muito tranquila e quando eu estava saindo do hospital no terceiro dia, o meu médico falou, Luciana, criança é uma tela em branco, não coloca ele em lugares muito agitados, tenta dar uma rotina mais tranquila para ele, amamenta sem ninguém no quarto, sem barulho, sem muita falação, se concentra naquilo, enfim, ele me deu essas dicas, eu fui para casa e eu segui. Então, as pessoas, óbvio, iam visitar, então ele ficava com gente e tal, tudo certo, mas a hora de dormir era a hora de dormir. Eu não mexia nos horários dele e também não colocava ele em ambientes muito barulhentos. Nunca levei para restaurante quando era pequenininho, bebezinho, não levei para festa. Até no Natal, que ele tinha cinco meses, eu tentei manter o horário dele, eu era bem nerdzinha com o horário. E eu acho que isso ajudou muito. Sobre os estímulos, eu fazia assim, eu entrava naquele Baby Center, que é um site, tem até um aplicativo, eu recebia e-mails periodicamente sobre as evoluções de cada mês. Então, eu lia que no primeiro mês, por exemplo, a audição dele ficou mais... Eu nem lembro o que era, tá, gente? Eu até escrevi no blog na época quais eram as evoluções de cada idade, de cada idade, de cada mês, e eu tentava estimular ele conforme as evoluções. Então, eu inventava brincadeiras, lia bastante, eles dão dicas, esse Baby Center é muito bom. Eles dão dicas de como brincar, de como fazer para a criança rolar, na época de rolar, levantar o pescocinho, enfim. E eu fazia dessa maneira. E sempre li muito para ele. A partir de uns dois meses, três meses, eu comecei a ler para ele. Outra coisa, converso com ele olhando no olho, na altura dele, e eu converso igual gente grande. Lógico, eu abordo assuntos que ele consiga lidar. Eu não vou falar de tragédias com ele. Mas quando eu vou conversar com ele, eu converso com um outro ser humano. Eu não fico falando igual bebezinho e eu também não grito. Por mais que eu fale com ele sério, eu não grito com ele nunca. Porque se eu gritar com ele, ele vai se sentir no direito de gritar comigo. Ele gritou comigo uma vez e até ele assustou. Tipo, o que eu estou falando? O que é isso? Ele percebeu que isso não é uma coisa que a gente faz e ele também se estranhou. Então, isso é muito importante. Precisa ser coerente na educação. Se você não quer que ele grite, não grita. Criança tem época de xilique. Cada hora que eles descobrem um mecanismo novo para tentar ter o controle da situação, eles xilicam. É normal. Teve uma época que o Antônio ficou do contra. Então, Antônio, você vai comer agora. Não, não vou. E daí eu falava, então tá. Então, eu entrei nesse jogo, tá? Foi errado. Eu vou dar o exemplo. Não façam isso. Eu entrei no jogo dele e falei assim, então tá. Então, você está proibido de comer agora. Daí ele falava, quero comer agora. Daí eu ia lá. Beleza, consegui que ele comesse agora. Botava a mesa e ele comia. O que aconteceu? O não perdeu o sentido para ele. O limite. Ele parou de ver o limite. Ele parou de ver a ordem como uma ordem que ele devesse acatar. Então, virou um caos. Ele começou a chorar para tudo. Ele já não sabia mais o que ele queria, o que ele não queria. Daí eu fui na minha psicóloga, apontei o que estava acontecendo e ela me falou, Luciana, é lógico. Criança, quando ela está chorando, quando ela chora de birra, ela está implorando por um limite. Ela está pedindo, mãe, qual é o limite aqui? Até onde eu posso ir? Então, o seu não tem que ser um não claro. Se ele vai falar, não vou comer agora, você também não pode forçar ele a comer. E a criança numa casa que tem comida, ela não morre de fome. Isso é um fato. Então, ele falou, não vai comer? Você olha no olho e fala, você tem certeza que você não vai comer? Daí, se ele falar, tenho certeza, não estou com fome, talvez ele não esteja com fome. Então, você fala, ok, mas agora a mamãe vai tirar a mesa e você, se quiser comer de novo, vai ter que esperar meia hora. E daí, você mostra um relógio e conta meia hora. Você não pode dar comida antes disso, porque você volta a ter controle sobre ele. E também não dá muita escolha. Você quer frango, carne? A criança não sabe. Faz e fala, é isso que você tem. Você confunde ela, se você fica oferecendo muita coisa. Ele não sabe, ele nem quer decidir tanta coisa nessa vida. Ele quer ser feliz e brincar. Daí, em momentos de xilique, por exemplo. Naquele ápice, teve um xilique, está gritando, esperneando no chão do quarto. O que você faz? Não tem mãe que não se afete, tá? Não tem. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá. Eu me afeto, eu fico super perturbada. Às vezes, se eu percebo que eu não vou conseguir lidar com aquilo, eu saio do quarto dele, respiro, conto até 10, para entrar no quarto dele com uma solução daquilo. Xilica, 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 xilica. Não tem o que fazer? Sai, respira. E daí volta depois. Na altura, olha no olho da criança e fala, por que você está fazendo isso? Você conversa. Tem que ter uma conversa com ele. Ele vai entender que se não tem motivo para fazer aquilo, ele vai raciocinar. A criança, ela tem muito mais capacidade de entendimento e de raciocínio do que a gente imagina. Agora, uma vez eu dei um castigo. Foi assim. Eu conversei com ele várias vezes que não dava para ter xilique na hora de parar de assistir desenho. Ele teve, 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 teve. Durante duas semanas, a cada três dias ele tinha um xilique por causa disso. Dei o castigo. Ele ficou três dias sem assistir TV de jeito nenhum. Então, eu acho que os castigos, eles funcionam, funcionam. Mas ele não pode ser feito o tempo inteiro. Tenta conversar e fazer a criança entender muito mais do que ficar proibindo ela e você se colocando numa posição muito acima da criança. Sim, você manda nele, mas tenta fazer mais uma parceria e menos um dedo na cara e mandar. Que funciona bem. Agora, não funcionou, vai pro castigo e faz uma coisa que ele vai sentir falta. O Antônio, ele gostou muito de ter cumprido os três dias sem desenho. Ele ficou orgulhoso dele que ele conseguiu. Então, foi uma coisa muito bacana. Você precisa se humanizar. Então, às vezes eu tô triste e o Antônio pergunta o que foi no escondo. A mamãe tá triste, por que isso, isso, aquilo. Aconteceu um negócio no trabalho, a mamãe ficou triste. Se humaniza pra ele entender que tudo bem, ele também tá triste às vezes. E ele começar a respeitar os sentimentos que ele tem. Então, frustração. Ele vai se sentir frustrado algumas vezes na escola. E ele precisa aprender a lidar com isso. Quando eu sinto que eu errei com o Antônio, eu olho no olho dele e eu peço desculpas. Então, o Antônio é uma criança que consegue pedir com facilidade desculpa. Se ele pisa no pé de alguém sem querer, ele é uma criança que vai olhar no olho e vai pedir desculpa. Não existe você ensinar uma coisa pra criança que você não pratica. Ele precisa te ver praticando pra conseguir fazer também. Vou mostrar uma coisa que ajuda super na disciplina. Que é o quadro de tarefas. Ele tem tudo que a criança precisa obedecer. Tipo, comer direito, obedecer os pais, escovar o dente. E daí vem estrelinha. And carinha feia. O Antônio ama preencher esse quadro. Ele acha uma delícia. Ele ama ganhar as estrelinhas. Aqui tinha uma carinha feia. Ele se incomodou tanto que ele só aguentou deixar 24 horas a carinha feia. Depois ele tirou e ele preferiu ficar sem carinha. Ele não gosta. Ele realmente se incomoda e dá valor pra esse quadro. Oi, amor. Eu tenho um chuveiro invisível. Invisível? Sim. E daí você toma... Ué? Mas ele mole o seu cabelo? Sim. Ele tem água invisível também? Não. A água é de verdade. Uhum. Uhum. Sim. Mas também tem um botão que ele aparece. Olha. Hum. Tuts. Uau. E pra ligar? Agora pra finalizar, eu quero dar a dica dos quatro livros que eu mais gostei. E eu também amei aquelas garrafas, moço. Um dos livros é Crianças Francesas Não Fazem Manha. O outro é Encantadora de Bebês. O outro é Danish Way of Parenting, que é Pais à Moda Dinamarquesa. A Dinamarca foi ranqueada como o país que tem pessoas mais felizes no mundo. O último livro é How Children Succeed. Como as Crianças Aprendem. É o título dele em português. É um livro também muito legal. O final dele às vezes fica meio cansativo porque tem muita teoria. Eu já quero tomar um banho. Mas mostra... Um banho quentinho? Ai. Já, já. Então eu vou ficar aqui tomando banho, gente. O livro também é muito bom. Ele mostra como as crianças... Você pode falar algo com ele tomando um banho bem quentinho. Mostra como as crianças emocionalmente estáveis têm mais chances de serem bem-sucedidas. É bem legal esse livro também. Vamos dar um tchau? Tchau. Nossa, como assim um tchau? Um tchau mais... Tchau, gente! Assiste aí. Dá like. Pede like. Fala. Dá like. Dá like. Tchau, gente. Faz assim, ó. Dá like. Dá like. Tchau, gente. Dá tchau aqui. E eu sigo tomando banho.